O gato, Feliz Silvestris Catus, também conhecido como gato caseiro, gato urbano ou gato doméstico, é um mamífero carnívoro da família dos Felídeos, muito popular como animal de estimação. Ocupando o topo da cadeia alimentar, é predador natural de diversos animais, como roedores, pássaros, lagartixas e alguns insetos. Segundo pesquisas realizadas por instituições norte-americanas, os gatos consistem no segundo animal de estimação mais popular do mundo, estando numericamente atrás apenas dos peixes de aquário. A primeira associação dos gatos com os humanos da qual se tem evidência ocorreu há cerca de 9.500 anos, período mais antigo ao estimado anteriormente, que oscilava entre 3.500 e 8.000 anos. A subfamília Felinae, que agrupa os gatos domésticos, surgiu há cerca de 12 milhões de anos, expandindo-se a partir da África Subsaariana até alcançar as terras do atual Egito. Acredita-se que o gato selvagem africano, Felice Silvestris Libica, era seu antepassado imediato. Adicionalmente, evidências genéticas assinalam que os gatos domésticos atuais partilham uma procedência direta com os gatos selvagens do Oriente Médio. Existem cerca de 250 raças de gato doméstico, cujo peso variável entre 2,5 a 12 quilogramas coloca a espécie na categoria de animal doméstico de pequeno a médio porte. Assim como ocorre com algumas raças de cães que apresentam esta mesma faixa de peso, o gato doméstico pode viver entre 15 e 20 anos. Dados censitários apontam que nos Estados Unidos existem mais gatos domésticos do que cachorros. Estimativas recentes indicam que, em breve, o Brasil irá mostrar essa mesma característica, passando a deter maior população felina do que canina em suas residências. Devido a sua personalidade independente, tornou-se um animal de companhia em diversos lares ao redor do mundo, agradando pessoas dos mais variados estilos de vida. Na cultura humana, figura da mitologia as superstições, passando por personagens de desenhos animados, tiras de jornais, filmes e contos de fadas. Entre suas mais conhecidas representações, estão os gatos Tom Frajola, Wanda-A-Chuva, Gato Félix, Gaturro, o Gato de Botas e Garfield. Taxonomia O gato doméstico foi denominado Feliz Catuz por Carolus Vinaeus na sua obra Sistema Naturai, de 1758. Johann Christian Daniel von Schreber chamou o gato selvagem de Feliz Silvestris, em 1775. De acordo com critérios filogenéticos, os gatos caseiros são considerados uma das subespécies do gato selvagem. Não é incomum, aliás, o cruzamento entre gatos domésticos e selvagens, formando espécimes híbridos. No entanto, na prática, a maioria dos biólogos utilizam Feliz Silvestris para as espécies selvagens e Feliz Catuz somente para as formas domesticadas. Na opinião número 2027, publicada no volume 60, parte e do Bulletin Office Zoological Nomenclature, 31 de março de 2003, a Comissão Internacional de Nomenclatura Zoológica confirmou a utilização de Feliz Silvestris para denominar o gato selvagem e Feliz Silvestris Catuz para as subespécies domesticadas. Feliz Catuz segue sendo válido para a forma domesticada, se esta for considerada uma espécie separada. História e Domesticação Feliz Silvestris Libica, uma das mais antigas evidências da associação entre homens e gatos. Os gatos, assim como todos os felinos, foram originados a partir da evolução do Miasis, um mamífero predador, que habitou a Terra no período Paleoceno, há aproximadamente 55 milhões de anos, época em que surgiram os mais antigos mamíferos carnívoros. O primeiro felino identificado por meio de fósseis é o de Nictis, datado de 37 milhões de anos, do qual derivou o Proelurus, ancestral comum de todos os gatos, o qual viveu há aproximadamente de 20 milhões de anos. Os gatos domésticos são membros da família Felidae, a qual apresentava o Proelurus como ancestral em comum há cerca de 10 ou 20 milhões de anos. O gênero Feliz, ao qual pertencem os gatos, divergiu geneticamente dos Felidae há 6 ou 7 milhões de anos. Este gênero inclui diversas espécies de gatos selvagens, incluindo o Feliz Silvestris e o Feliz Silvestris Libica, entre outros. Pesquisas confirmam que os gatos têm ancestralidade ligada a esses animais e provavelmente se desenvolveram em função de seleções artificiais empreendidas por antigas sociedades humanas. Domesticação Os gatos domésticos atuais são uma adaptação evolutiva dos gatos selvagens. Cruzamentos entre diferentes espécimes os tornaram menores e menos agressivos aos humanos. Os gatos foram domesticados primeiramente no Oriente Médio nas primeiras vilas agriculturais do Crescente Fétil. Os sinais mais antigos de associação entre homens e gatos datam de 9.500 anos atrás e foram encontrados na ilha de Chipre. Quando as populações humanas deixaram de ser nômades, a vida das pessoas passou a depender substancialmente da agricultura. A produção e armazenamento de cereais, porém, acabou por atrair roedores. Foi neste momento que os gatos vieram a fazer parte do cotidiano do ser humano. Por possuírem um forte instinto caçador, esses animais espontaneamente passaram a viver nas cidades e exerciam uma importante função na sociedade. Eliminar os ratos e camundongos, que invadiam os silos de cereais e outros lugares onde eram armazenados os alimentos. Mosaico de um gato matando um perdiz na Casa do Fauno, em Pompeia Registros encontrados no Egito Antigo, como gravuras, pinturas e estátuas de gatos, indicam que a relação desse animal com os egípcios data de pelo menos 5.000 anos. Elementos encontrados em escavações indicam que, nessa época, os gatos eram venerados e considerados animais sagrados. Barster, Baselphastet, a deusa da fertilidade e da felicidade, considerada benfeitora e protetora do homem, era representada na forma de uma mulher com a cabeça de um gato e frequentemente figurava acompanhada de vários outros gatos em seu entorno. Na verdade, o amor dos egípcios por esse animal era tão intenso que havia leis proibindo que os gatos fossem exportados. Qualquer viajante que fosse encontrado traficando um gato era punido com a pena de morte. Quem matasse um gato era punido da mesma forma, em caso de morte natural do animal, seus donos deveriam usar trajes de luto. É isso pessoal, o gato está entre nós há milhares de anos e evoluindo com as mudanças da humanidade e tem sua importância na fauna mundial.